Hey, hey, veja Beats Player Touch, eu sou... COI! TREMES SUPERANDO CADA BARREIRA Eu tenho 100 real, elite da raça guerreira O primeiro Saiyajin que atingiu a transformação Eu sou calmo e também pura maldade no coração Um guerreiro que não desiste, o limite sempre ultrapassa Sou eu que represento o lendário da nossa raça Enviado para a terra, ainda quando era criança Menospredios que são fracos, pois não se comparam a mim Da quase destruição, veio o prelúdio da esperança E se você me perguntar se eu treino muito, eu te respondo sim Sou pesadelo de Frisa, o defensor da terra Eu finalizo o inimigo sem ter piedade Se o mundo dança, força nada no mundo supera Que seja, vamos mostrar o que é poder de verdade Um novo guerreiro nasce com a força de dois rivales Supra a personalidade com pensamentos iguais Luta fazendo o inimigo, sente medo e aflição Não sou perdida, nem o cu, sou Godita, fusão Um novo guerreiro nasce com a força de dois rivales Supra a personalidade com pensamentos iguais Luta fazendo o inimigo, sente medo e aflição Não sou perdida, nem o cu, sou Godita, fusão De jeito nenhum, ter um nome é que vai parecer mais herói Dessa vez vai ser Godita Eu sou guerreiro perfeito, devasso constelações Eficiente, preciso nas minhas aparições Sou a mais forte união, e alguns vão dizer que não Utilizando os poderes não vai quebrar minha fusão Superação de Goku, mais o orgulho vedita Não gosto de enrolação, todo avareço é pra me dar Justo onde temos poderes que ninguém pode ser falho Sou mais poderoso que o super saia direitário Desconheço a desvantagem, sempre mil passos à frente Mantenho sempre a calma, frente a fúria, tua fomente Inimigos se afavoram, todos temem nossa soma No nível de divindades, me chamem Godita, Sama Um novo guerreiro nasce com a força de dois rivais Supra a personalidade com pensamentos iguais Luta fazendo o inimigo, sente medo e aflição Não sou perdida, nem o cu, sou Godita, fusão Um novo guerreiro nasce com a força de dois rivais Supra a personalidade com pensamentos iguais Luta fazendo o inimigo, sente medo e aflição Não sou perdida, nem o cu, sou Godita, fusão